Samba E o meu samba vai ficar assim O pato quero ver o bate que bate que bate Quero ver o ver o bate que bate que bate Quero ver o ver o bate que bate Quero ver a grande confusão Bate que bate que bate Quero ver o ver o bate que bate que bate Eu quero ver o ver o tio Sam Eu, samba, rock e meu irmão Mas em compensação Quero ver o buggy-uggy de pandeira e violão Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Tô fone o hip-hop no meu samba Quando o tio Sam Pegar, pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nos arrumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim O pato quero ver o bate que bate que vá Quero ver o ver o bate que bate que vá Quero ver o ver o bate que vá Quero ver a grande confusão Bate que bate que vá Quero ver o ver o papo É, não, não, pava e ovo Eu, samba, rock e meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-uggy de bandeira e violão Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam Pegar, pegar, pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim O bato Quero ver o bate que bate que bate Quero ver o ver o bate que bate que bate Quero ver o ver o bate que bate Quero ver a grande confusão É o samba rock e meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-buggy de bandeira e violão Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira